É, deve ter já o fã-clube, as Bentettes, porque... Se não tem, deveria ter. E as Perdiguetes? Tem, tem, já tiveram, agora elas estão meio... Em baixa? Estão meio já antiguinhas, já, né? É, passaram já um pouco. É, as netas vêm, ôi tio, ôi, minha avó. As netas? As netas, ô tio, minha avó, minha avó gostava de você. Eu gostava do teu estilo e tal, eu falei, ah, que legal, mas eu falei, vamos passar o legado agora, né? Pra galera desse, agora tem as veietes. Não, mas admiração não tem idade, né? Não, admiração não tem idade, boa, Dedé. Não, 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 não. Claro, vivo, cara. E você é um... É, isso aí, Perdiguetes. Diplomata.